Olá, gente! Bem-vindos a... O que a gente está fazendo aqui? É não, é bate-papo. Ah, é o quê? É Retrospectiva. Retrospectiva. Retrospectiva 2017. Estamos eu, Daniel Souza, o professor Tanguy Bagdadi, aqui para repercutir um pouco os principais temas deste ano. Não é isso, Tanguy? É isso. Essa semana o Tanguy está fazendo a especialidade dele, está desenvolvendo a especialidade dele, que é nada. Não é isso, Tanguy? 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 Eu sou ótimo fazendo isso. Você é ótimo fazendo nada? Eu sou ótimo, você é excelente. Entendi. Eu sou perito. Você é perito, não é nada. Profissional. É entendi. Só para explicar, gente, que as pessoas que vão no ventre, o Espectiva, elas estão acostumadas com a Globo. E a Globo, ela organiza. A gente não está afim de organizar nada. Não terá organização temporal. Então, não espere. Em janeiro aconteceu isso, até porque a gente não lembra. É verdade, é verdade. Aliás, o pessoal também pode participar. Dependendo dos comentários, a gente muda. A gente muda, é verdade. A gente rasga o roteiro e começa de novo. É, aliás, são novidades também. A gente tem roteiro hoje, tá, gente? Normalmente... Aliás, eu tenho que estar há quatro dias me cobrando roteiro. Muito desagradável isso, porque eu quero improvisar, improvisar, que é bom. Aí você fez o roteiro pelo WhatsApp. Eu fiz o roteiro pelo WhatsApp, joguei alguns temas e pronto. Não é nem você se virar. Isso. Então, começa aí. O primeiro tempo que você botou lá no WhatsApp foi o Bitcoin. Ah, é verdade. Bitcoin. Qual é do Bitcoin? Porque eu estou vendo que o nego está botando casa, botando carro, alugando esposa, está fazendo diabo para comprar Bitcoin. Aí o Bitcoin sobe 40%, cai 100%, aumenta 200%. 100%, cara. Está completamente desatualizado. O Bitcoin começou o ano com 980 dólares de cotação. E agora, em dezembro, chegou a 16 mil dólares. Você está 40% aonde? Não, 40% é uma semana, seu ignorante. 40% aonde, cara? Você tem que fazer um recorte maior. Então, tá bom. Recorte não nada a quanto. De valorização. Dá uns 1.600%. Você botou dinheiro no Bitcoin? Eu não botei, cara. Não? Você perdeu essa oportunidade? Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu acho esquisito o Bitcoin. Eu não consigo. Você já conhece alguém que tenha comprado alguma coisa no Bitcoin? Eu conheço várias pessoas. Eu fui ali e comprei um lanche e paguei 0,000001 Bitcoin. Não, isso eu não conheço. Aliás, nos Estados Unidos, o número de empresas que aceitam Bitcoin está diminuindo. Ah, entendi. É verdade. Mas, gente, você começa a lanchar. O preço está fixado lá. Na hora que você termina de lanchar, o negócio já valorizou. É, mas é a mesma coisa que qualquer câmbio, né? Você começa, faz um lanche em reais. Aí, terminou o lanche em dólar e a cotação mudou, cara. Então, mas em reais a valorização não dá 80% em meia hora. Ah, não. Isso não. Isso não porque o Bitcoin é para profissionais. Para profissionais. Você já tem o seu computador minerando o Bitcoin? Isso é importante, cara. Então, eu fiquei sabendo que tem que ser um computador mega conectado, 8 nuvens. Como é que é para minerar? É um sistema blockchain que vai registrando todas as operações de Bitcoin. Então, se você serve o seu computador para esse sistema, e aí o seu computador fica literalmente sequestrado para essa operação, no final você é remunerado lá com alguma fraçãozinha de Bitcoin. Se você conseguir. Se você... Você pode não conseguir nada. Pode não conseguir nada, mas a ideia é que você consiga alguma coisa. Na China já tem alguns edifícios inteiros de fazer remuneração de Bitcoin. Aliás, essa é até uma coisa legal da gente saber. O Bitcoin é um negócio que ele tem uma determinada quantidade que vai ser liberado. Isso. 21 trilhões, se não me engano, de Bitcoins por aí. E aí, recentemente, apareceu que a China vai liberar uma nova mina. Como é que funciona isso? Ela vai só começar a minerar. Ela vai só começar a minerar. E aí, isso acaba gerando uma aceleração, uma expansão e oferta de Bitcoins. O Bitcoin, o grande desafio dele é cumprir a totalidade das funções da moeda. É que são reserva de valor. Quer dizer, você tem que ter a capacidade de estocar riqueza em Bitcoin. Isso já é razoavelmente possível. Unidade de conta, que é cotar o valor de mercadorias em Bitcoin. Isso ainda é um problema grave, porque pouquíssimas mercadorias são cotadas em Bitcoin. E meio de troca. O meio de troca é a capacidade que o Bitcoin teria que ter de intermediar trocas e de viabilizar. Então, a gente está falando de uma moeda que ainda não tem, na concepção teórica, todas as funções plenamente desenvolvidas. E isso é um enorme desafio para que o Bitcoin possa efetivamente se tornar uma realidade. Aí é que entra a controvérsia. Você tem os defensores que dizem que o Bitcoin já está no processo de se tornar uma moeda, que essas três funções serão plenamente desenvolvidas com o passar do tempo. E tem aqueles que dizem que não, que isso não vai acontecer, que é apenas uma moda. E, consequentemente, o Bitcoin vai se inviabilizar dentro de algum tempo. Porque a gente está falando apenas de uma especulação pura. Pessoalmente, acho que o Bitcoin tende a se desenvolver realmente e se tornar uma moeda na sua plenitude, mas isso vai demorar bastante tempo. E tem uma variável que as pessoas não estão levando muito em consideração, que é o governo. O governo, em algum momento, vai meter a mão nessa cumbuca aí para tentar regular de alguma maneira, para tentar tributar. Você está falando de todo um sistema monetário que funciona à parte do governo. Então, a grande novidade de 2017 foi o fato de que popularizou em geral, né? Todo mundo começou a prestar atenção, começou a aparecer em jornal. Mas as pessoas me perguntam no metrô sobre o Bitcoin. Estou pensando em comprar Bitcoin e tal. Isso me lembra até a história do Joseph Kennedy, o pai do John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, que ele resolveu vender todas as ações dele na Bolsa de Nova York, quando ele, pouco antes da guerra, do crash, ele estava andando pelas ruas de Nova York e o engraxate parou para engraxar os sapatos dele. E ele deu uma gorjeta boa, deu 2 dólares, que em 29 era dinheiro pra caramba. Ele perguntou para o menino, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ele falou, vou botar na Bolsa. E aí ele teve certeza que ele deveria vender todas as ações que ele tinha e vendeu. Isso acabou preservando, em grande parte, a fortuna dele. E isso também é um pouco assustador no Bitcoin, porque as pessoas, as pessoas absolutamente aleatórias, que nunca pensaram em investir em Bitcoin, fazem e se interessam, isso é um mau sinal. É um sinal de que, no mínimo, esse ativo está inflado artificialmente. Por mais que ele possa ter futuro e tal, ele está inflado. E ainda mais quando as pessoas começam a hipotecar a casa e tal, para comprar o Bitcoin. A pessoa que está ouvindo a gente só pelo podcast, só para vocês saberem, a gente está fazendo isso aqui ao vivo, pelo Facebook, já chegou uma pergunta. Da Renata Longueira, que, no caso, ela está mandando uma pergunta, apesar de ela estar aqui na nossa frente. Ah, é? É, ela está dizendo que tem cantor centenegro cobrando Bitcoin. Fico imaginando o que cantor centenegro, ela ficou contra-ataque, pediu Bitcoin. E você imagina, na época era um Bitcoin, o cara ficou milionário pela razão da vida. É, não, cara. O Bitcoin custa apenas 16 mil dólares, cara. Agora, nesse momento, deve estar 23 já. Ao longo de dezembro, caiu para 14. Já caiu um pouquinho o Bitcoin ao longo de dezembro de 2017 ainda. Você sabe que eu tenho um amigo? Você tem amigos, cara? Tem. Não é mesmo? Não você, mas outros. Que ele ganhou um Bitcoin alguns anos atrás. Tem negócio, né? De tentar popularizar e tal. E deram o Bitcoin para ele. E ele perdeu a senha. Ele não negou a muita época. Ele esqueceu a senha. Ele não sabe onde está. O Bitcoin está perdido. Está perdido. Na verdade, então, não vão ser 21 trilhões. Vão ser 21 trilhões menos 1, porque isso está perdido. Não tem um botão lá, esqueci a senha e tal. Para recuperar. A gente chega a pensar em pedido. Eu consigo liberar e tal. Mas, enfim, não deu. Entendi. Vamos avançar? Vamos para o próximo tópico aí. Você está com uma pauta na sua frente. Está com uma pauta maravilhosa. Você montou, levou 3 dias montando. Na verdade, eu montei meia hora hoje, mas tudo bem. O outro assunto do ano, que eu achei inevitável, quando a gente pensava no ano de 2017, vai ser o primeiro ano do governo do Trump. Ah, o Trump. O Trump gosta muito desse assunto. É, então. O Trump, ele assumiu no dia 20 de janeiro. Então, ao longo desse ano agora, a gente teve um laboratório, em tempo real, sobre o que é o governo de uma pessoa que surpreendeu quando ganhou as eleições. Que cumpriu as promessas. Que cumpriu as promessas. Exatamente. Acho que ele é o primeiro cara da história que cumpre as promessas, fez as promessas e cumpriu. E transferiu o diário oficial para o Twitter. E transferiu o diário oficial para o Twitter. Na verdade, ele prima pela transparência. Ele quer saber o que ele pensa sendo o Twitter dele. Ah, isso é bom. Tem termo diário, é bom, sim, claro. É uma questão democracia. A questão é o que a gente faz com as decisões que ele tomou. Então, as decisões que ele foi tomando, que foram, de fato, para cumprir as promessas, foram decisões que colocam em xeque a própria posição dos Estados Unidos no mundo. Então, quando a gente pensa nos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente pensa que num país tem uma posição de liderança. Todos os presidentes não tiveram isso, sejam democratas ou republicanos. E ele, muito embora ele esteja vinculado ao partido republicano, ele não é um republicano raiz. Então, em vários momentos... Aliás, ele foi filiado ao partido democrático? Foi, foi, é. E ele chegou a ter dúvida, né, sobre qual partido que ele viria, se ele viria como independente, mas ele não teria máquina. Então, ele veio com um partido republicano. Mas ele não é um republicano raiz, claramente. Então, ele está tirando os Estados Unidos dessa posição de liderança. Então, algumas promessas que ele tem... Está tirando ou os Estados Unidos já estavam em declínio e ele está, enfim, lidando muito mal com essa situação? Essa é uma discussão longa, né? Os Estados Unidos estão em declínio. Eu não consigo ter uma resposta definitiva para isso. Eu acho que desde a década de 70, tem gente dizendo que os Estados Unidos estão em declínio. Os anos 70, eles estavam em declínio e depois se recuperaram. Então, não é um declínio definitivo, né? Você pensa, sei lá, a Guerra do Vietnã, aquilo foi o declínio dos Estados Unidos. Depois é que não. Você tinha força suficiente, política econômica, para se recuperar. Durante algum tempo, na década de 70, houve uma perspectiva real de perda de relevância dos Estados Unidos, até do ponto de vista econômico, do dólar como moeda hegemônica. Chegou-se a pensar que o dólar poderia ter sido substituído. E houve depois uma reversão desse processo de tendência. Eu acho que processos de declínio são reversíveis, dependendo do contexto. Mas o meu questionamento é justamente se a gente não está falando de um processo de decadência que, em algum grau, já estava em curso. Principalmente a partir do governo do George W. Bush. Me parece que os Estados Unidos perderam bastante relevância do ponto de vista econômico. Eu estou falando estritamente econômico. Você pode até falar um pouco mais da parte de política internacional. Talvez quando o governo do George W. Bush começou a bater de frente com a ONU e tal, e aí perderam um pouco dessa liderança. Mas talvez fosse um processo. E ele, de certa forma, talvez desse jeito, acha que vai recuperar a credibilidade. Eu acho que é inevitável a gente pensar que o poder dos Estados Unidos é um pouco diluído porque aparecem novos atores. Então você tem mais atores ascendendo, você tem uma China que hoje não é nem comparável com aquilo que era há 50 anos atrás, você tem uma Índia ascendendo, você tem alguns anos atrás até o Brasil ascendendo, você deu tudo errado. E você tem outros atores, a própria Rússia, por exemplo, era o mesmo soviético até pouco tempo atrás, era uma Rússia decadente e hoje é uma Rússia num processo de demonstração de força. Então o poder dos Estados Unidos eventualmente está mais diluído. Agora, uma coisa que foi comum em todos os governos, fosse momento de decadência ou não, era o fato de que os Estados Unidos assumiam a posição de liderança no mundo, mesmo o de homens da Rússia. Ah, mas ele invadiu o Iraque sem autorização do Conselho de Segurança. É importante lembrar que quando ele invade o Iraque, o discurso dele é que ele está levando a democracia, ou seja, ele está assumindo a responsabilidade de levar. Viu todo o problema que deu depois, mas é você assumir a responsabilidade. É você acreditar que os Estados Unidos são o farol do mundo, eles têm que levar a democracia para outros povos. O Obama também deixou isso muito claro o tempo todo, ele falou de bombas nucleares, ele assinou acordo com o Irã, ele tratou de temas ambientais, por exemplo. O Trump, ele deliberadamente, ele toma a decisão de que os Estados Unidos não assumirão mais esse papel. E aí começa o próprio slogan de campanha dele, o America First. Exatamente, isso é muito mítico. Os Estados Unidos, eles vêm primeiro, o mundo vem depois. Os Estados Unidos, eles não podem, no discurso dele, assumir o ônus de manter o mundo funcionando. Não são os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm essa responsabilidade. Os Estados Unidos têm uma responsabilidade com eles mesmos. Então, os Estados Unidos saem da Unesco, por exemplo. Os Estados Unidos saem do TPP. Não tem gente que fala assim, mas o Trump é um liberal. Ele não tem exatamente um caráter tão liberal assim. Isso é o que a gente já falou em bate-papos anteriores. Ele tem aquela visão de separar a globalização do globalismo, a globalização econômica, que seria positiva. Então, a globalização, na visão dele, na visão disso que vem sendo chamada atualmente de nova direita, a globalização é a globalização econômica. E essa é boa. Na verdade, a nova direita é conservadora. A nova direita é conservadora. Calma, não precisa se alterar. Ok. Então, a globalização seria a globalização econômica, a globalização dos mercados, o fato de que as transações acontecem com uma fluidez maior e isso traz benefícios econômicos. Mas que isso tem que ser separado do chamado globalismo. O globalismo, aliás, a gente é muito acusado de ser globalista. E outro dia disseram que a gente reclama. A gente não reclama? Você é globalista. Eu sou total. Você é globalista. Eu só não sou globalista porque eu não sei o que isso significa. Então, vou explicar agora se você decide. Se você não é, eu também. Se você é, eu não sou. Então, tá bom. Então, você está no double-tramp. Na verdade, a visão deles do que é o globalismo é a integração política. O que eles dizem é que a integração mundial tem que ser uma integração econômica, mas não uma integração política. Mas a integração econômica não é uma integração política? Tradicionalmente, a visão que sim, a visão dele é de que isso tem que ser separado. Então, por exemplo, você ter decisões que são tomadas internacionalmente, são impostas aos Estados, tem que ser evitadas... Mas como você aprofunda a integração econômica defendendo a profissionalidade como tinha atrás? Eu gostaria que você mandasse um e-mail para ele para perguntar. Porque você não entendeu? É, porque na verdade, essa é a grande lacuna. Como é que você pode ter uma integração de mercado se você barra, se você trava, se você tira uma integração política? Então, essa é a visão que você tem, por exemplo, como crítica à União Europeia. Nós queremos integração de mercado. Ou seja, eu vou sair da União Europeia para isso. Eu quero uma integração de mercado, mas aí eu vou sair do TPP, da parceira transpacífica. Imagina, pegando ali os Estados Unidos, com todos aqueles países ali do Sudeste Asiático, Japão e tal, seria uma baita integração de mercado. Mas a visão é que isso significa que existe uma burocracia internacional que manda nos Estados Unidos. Isso, na visão dele, é inaceitável. E existe essa burocracia? Eu acho que ela existe e ela é positiva. Ela é positiva? Ela é positiva. Você é um intervencionista? É, o pensamento liberal, que eu vou te ensinar, o pensamento liberal, ele acredita que quanto mais você limita o poder do Estado, melhor. Ah, eu acho isso. Boa ideia. Boa ideia. Então, no momento que você sai dessas instituições, você está fortalecendo o poder do Estado. Então, os Estados Unidos saem na Unesco, os Estados Unidos saem na TPP. Os Estados Unidos estão travando, bloqueando, por exemplo, a ONC. A ONC hoje, ela tem uma série de processos que ela deveria julgar para fazer com que o mercado se não estivesse livre e que não consegue porque os Estados Unidos não liberam a nomeação de novos juízes. Então, a ONC está paralisada hoje. A ONC é positiva pelo fato de que ela bloqueia um pouco o poder do Estado de ser protecionista. Agora, quando a gente está falando de economia americana, o ano para os Estados Unidos foi muito bom. Você está falando de um ano que deve fechar com um crescimento de algo em torno de 2,2%, 2,3%. O que, para o padrão americano, é muito bom. Você está falando de 2,2%. Ele não teve de 18 trilhões de dólares. O desemprego nos Estados Unidos está batendo recordes de baixa, ou seja, o nível de emprego está muito alto, o desemprego está muito baixo. E isso, sem dúvida alguma, é reflexo de todo um processo de recuperação que a economia americana já atravessava. É um processo de recuperação muito impulsionado por estímulos fiscais e monetários muito agressivos. Os Estados Unidos continuam com um déficit fiscal grande, de algo em torno de 3,5% do PIB, que o padrão americano não é pouco também. O juro nos Estados Unidos está abaixo da inflação. Então, você está falando de um juro real negativo. E esses elementos coadunados acabam contribuindo para uma aceleração do crescimento econômico, que já era uma tendência e essa aceleração se intensificou de 2017. E, para completar, no final desse ano, nós estamos tendo aí a aprovação de uma reforma tributária nos Estados Unidos, uma reforma tributária muito importante, uma reforma tributária desde a década de 80, desde o governo Reagan. E é uma reforma tributária com uma tônica muito clara de redução de impostos. E aí, havia a lógica republicana de que a redução de impostos vai estimular a economia. No governo Reagan falava-se exatamente a mesma coisa. E sempre que você reduz impostos, a preocupação que surge é o déficit. O déficit já é grande, vai se tornar maior ainda. Mas a lógica do Trump é um pouco a lógica também do próprio Reagan, de que você reduz o tamanho do Estado quando você reduz impostos, porque você cria constrangimento para despesas, e o Estado, em um segundo momento, acaba diminuindo em função disso. Ele faz isso até politicamente, né? Isso a gente já comentou também aqui, mas ele coloca em determinadas pastas as pessoas que são contra tal pastas. Então, por exemplo, a Secretaria de Educação dele, a Secretaria de Educação dele, é uma pessoa que é contra a educação pública. Então, a tendência é que ela diminua gastos do governo a partir do momento em que ela incentiva, por exemplo, a distribuição dos vouchers. Até essa questão de telecomunicações recentemente, com o fim da neutralidade da internet, que seria o equivalente no Brasil lá na ATEL, o indicado do Trump é claramente contra qualquer tipo de regulação governamental dentro dos setores de telecomunicações. O que não deixa de ser uma opção também, né? Que você acaba tomando, e nesse caso, especificamente, ele aprovou o fim da neutralidade da internet. Isso aí. E uma outra consequência disso, na verdade, pegando os Estados Unidos como núcleo para a gente conseguir falar de outros assuntos, a partir do momento que os Estados Unidos, eles meio que saem de cena, né? Eles estão meio que se retirando de determinados cenários onde eles sempre dominaram, e isso acaba trazendo uma série de outros incentivos para a maneira como as coisas vão acontecer. Um exemplo claro disso é a política do Oriente Médio. Então, os Estados Unidos, há muito tempo, né? Desde a década de 60, 70, eles têm uma presença muito constante no Oriente Médio, não necessariamente com intervenções, mas com muita influência do Oriente Médio. E a postura do Trump, desde o início do ano, é a estabilidade do Oriente Médio, não uma responsabilidade nossa. De novo, é a mesma lógica. Aliás, dividir, por exemplo, investimentos na OTAN, já deixou claro que talvez diminua a fatia de investimentos na OTAN. Isso não está perdido, né? Os Estados Unidos estão saindo da OTAN e a Polônia está entrando. E a Polônia está entrando. A Polônia já faz parte há um tempo, né? A Bicocinha. A Bicocinha, é. Então, o que tem acontecido no Oriente Médio é com esse vácuo deixado pelos Estados Unidos, que não é um vácuo completo, mas é uma demonstração clara de que eles não vão se meter de maneira tão decisiva quando eles se metiam antes. A gente tem atores que se sentem um pouco mais livres no Oriente Médio. Dois deles são muito importantes, não dá para entender o Oriente Médio ao longo do ano de 2017 se dar para eles, que são o Irã e a Arábia Saudita. A partir do que você olha para a dinâmica de relações entre o Irã e a Arábia Saudita, você entende vários dos diferentes conflitos que parecem isolados, mas que são parte de um todo. Então, a Arábia Saudita como grande liderança dos sunitas, o Irã como grande liderança dos siítas, outra diferença também, o Irã é um país persa, a Arábia Saudita é a grande liderança hoje, pelo menos o mais tradicional dos árabes. Então, vários conflitos que nós temos no Oriente Médio são causados exatamente por uma disputa desses dois atores por espaço, sobretudo no momento no qual os Estados Unidos não estão mais ali para organizar a casa. Então, a gente pensa em determinados contextos como o Iêmen, o Bahrein, ou até cenários mais graves, como, por exemplo, a Síria, o catáquivo, a grande crise que a gente teve no Oriente Médio esse ano agora, a gente consegue perceber que o fato dos Estados Unidos não estarem ali para colocar a ordem acaba fazendo com que os atores eles calculem de forma diferente o que eles fariam. Trocando em minutos, você está dizendo que os Estados Unidos eram um fator estabilizador do Oriente Médio, é isso? Não tem nenhuma dúvida disso. Não tem nenhuma dúvida disso. Não tem nenhuma dúvida disso. Eu sou um defensor da integração americana do Oriente Médio, é isso? Eu sou um defensor de que a presença dos Estados Unidos ali era importante pelo fato de que os Estados Unidos são uma potência regional. Como você é contraditório, cara? Como você é contraditório? Você é muito contraditório. Você é muito contraditório. Você é após Estados Unidos do Oriente Médio, cara? Você acabou de entrar uma contradição horrorosa. Agora, pouco você disse que o Trump estava certo, depois eu te falei que o Trump era contra a liberdade, você já mudou de opinião. É porque eu não consigo entender como é que ele é a favor da liberdade e do protecionismo ao mesmo tempo, cara. Não consigo entender isso. Você manda um e-mail pra Trump arroba whitehouse.org e ele te responde. Ah, é? Tá bom. Pode mandar, pode mandar que ele responda, né? Mas então manda um tweet pra ele. Vamos dar um tweet. Vou marcar ele. Garantido. Vou marcar ele. Marca ele, ele vai te xingar, tá? Vou mandar um inbox. Ele é agressivo. Não, manda aberto que ele te responde. Ah, ah. Ele é agressivo, tá? Ele é agressivo? Tá valendo a pena. A gente pagar mais dinheiro. Ele já te agrediu, cara? Não. Aliás, essa é uma falha pra ter meu currículo. Você gostaria desses agredidos? Eu vou te falar, por exemplo. Imagina a visibilidade que gostaria? É mesmo, cara. Você faria tudo pela fama, né? Você tem pinda de... Eu tô te aturando aqui há mais de um ano só pra o pessoal ver a gente. Entendi. Eu continuo aí. Eu continuo aí. Eu vou explicar que os Estados Unidos são um fator de estabilização. Eu vou usar uma outra imagem. Eu vou usar uma outra imagem. A imagem das placas tectônicas. Ah, tá. Ok. Então, com os Estados Unidos presentes ali, você tinha uma determinada estabilidade que era mantida de uma determinada forma. Você tá dizendo que o Oriente Médio era estável? Era estável. Até ano passado, é isso? Só um bagulho. Eu tô dizendo que era estável. Eu tô dizendo que os Estados Unidos, a presença dos Estados Unidos ali, garantia uma determinada ordem. Certo. Ainda que em estado. A partir do que os Estados Unidos saem, você tem uma reorganização na política local. Com essa reorganização, esse é o ponto irônico. Com a reorganização que tá acontecendo, uma vez que os Estados Unidos se retiram um pouco da região, quem ganha força é exatamente o estado que os Estados Unidos não gostariam que gasse força. Pera, 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 pera. Augusto César fez uma colocação absolutamente pertinente. Que absurdo esse primo do Estado Islâmico defendendo o imperialismo americano. Foi briga com o primo? Você brigou com o seu primo? Cara, eu não sei nem se meu primo... Na verdade, ele não é meu primo. Estão falando isso aqui... Eu não sei se ele tá vivo, cara. Qual o nome do que é o primo pras pessoas saberem? Então, eu não sei do que ele tá falando. Não. Mas eu imagino que ele esteja falando sobre o Lívia do Estado Islâmico. Qual o nome do rapaz? Abu Bakr al-Baghdadi. Ah, então vocês estão vendo sobre o Lívia do Estado Islâmico, mas vocês não são primos. É isso. Se bem se conhece. Eu quero lembrar aos nossos ouvintes que o Daniel, vamos ver se eu não posso recuperar o fim de todos os Sousas. Eu o fim de todos os Sousas? Todos os Sousas. Apenas os Sousas com o Z. Com o Z. Eles são o quê? Fala pra gente. Talvez 90%. Então... Eles são o quê? São Bastá. Bastá. Como falei. Tá bom. Sousas com o Z. Venha pro meu lado que eu defendo vocês. Mas qual o teu primo? Vocês estão brigados? É isso? Eu quero repercutir isso. O que a Rússia disse que matou o cara, né? Eu não sei. Matou o cara? É. Enfim, estava Paulo também. Estava aqui. Ele mandou um telegrama de Natal pra você? Não mandou. Não mandou. Mas esse telegrama de Natal nunca foi forte dele. Tá? É... Então, essa é uma característica que a gente tem no Oriente Médio. Que é o fato de que, se a gente fizesse a retrospectiva do ano passado, que a gente acabou não fazendo, mas tendo feito a retrospectiva de 2016, o grande assunto seria a extensão do Estado Islã. Inevitavelmente. E esse ano é o contrário. Esse ano agora é o contrário. Esse ano agora é o Estado Islâmico sendo varrido do Oriente Médio. A gente tem uma decadência profunda do Estado Islã. Perdeu muito território em todos os lugares onde eles estavam localizados. Estão no Iraque, na Síria. Eles perderam muito espaço. E dessa maneira, portanto, você também tem uma reorganização. No vácuo tanto da ausência dos Estados Unidos, quanto da perda de espaço do Estado Islâmico, a gente tem a ascensão do Irã. Entendi. Então, dessa maneira, essa vai ser a grande perspectiva para 2018. O que vai ser feito com uma presença cada vez maior do Irã na região, uma influência cada vez maior. E o próximo palco, que a gente também vem repercutindo isso aqui nos últimos tempos, é o Líbano. Ah, o Líbano. O Líbano. O Líbano é a próxima... É o espaço atual de disputa de uma influência entre o Irã e a Arábia Saudita. Ah, por isso que o rapaz do Líbano fugiu. Então, fugiu para a Arábia Saudita, renunciou, desistiu de renunciar, voltou. A Arábia Saudita diz, dizendo que, na verdade, a renúncia dele foi uma exigência da Arábia Saudita. É mesmo? É. Então, eu te coloquei lá, você dá do jeito, você não compre... Eu não sei se ele nasceu na Arábia Saudita, tem esse boato. Eu não sei se ele nasceu, mas ele é nacional da Arábia Saudita também. E a preocupação da Arábia Saudita é que, no Líbano, você tinha um fortalecimento muito grande do Hezbollah, que é aliado do Irã. Então, o que a Arábia Saudita está dizendo é, eu te coloquei lá no governo, você não está contendo os aliados do Irã. Então, vamos perceber que, no Líbano também, a gente tem um espaço de contenda, de contradição das forças do Irã e da Arábia Saudita. Acabou o limite médio? Acabou. Que hora você vai falar do mínimo na Coreia do Norte? Eu não estou esperando. É o seu monotema. Você é um monotema. Eu não botei na conta, mas o cupom você pediu para colocar. Como é que está o cupom desse ano agora? O cupom desse ano, tivemos uma redução muito expressiva da taxa de juros, fechou em 7%, exatamente como eu disse em uma outra bate-papo que nós tivemos. No início do ano que vem, teremos mais uma redução para 6,75%. A menor taxa Selic das forças. Então, quando chegou em 7 alguma coisa, eu tinha falado isso também, que seria a menor das forças. Você ficou surpresa, inclusive, quando eu falei. É porque eu não sabia que você tinha um mínimo de ilustração e conhecimento sobre um tema tão importante e relevante. É porque eu leio outras fontes. Se eu depender de você, realmente vai ficar complicado. Mas ela tem que mexer agora. Olha, eu estou perguntando da taxa Selic. Cara, você é muito figurinha marcada na taxa Selic. Já falaram da taxa Selic. E agora eu quero saber se você... Não, não, não. Você pediu para falar também sobre os fundamentos da taxa Selic. Ah, os fundamentos não. Os fundamentos da economia brasileira, não é da taxa Selic. Isso é muito ignorante. Você tem que se preparar melhor. Eu depois vou mostrar o WhatsApp, senhor. É, eu acho fraco isso. Enfim, mas quando a gente está falando dos fundamentos macroeconômicos do Brasil, do ponto de vista monetário, a coisa está mais ou menos em ordem. A redução da Selic está sendo bastante forte, até porque a inflação desabou. Esse ano, o Banco Central não vai cumprir a meta de inflação de novo, mas dessa vez para baixo, porque nós não conseguiríamos atingir 3% de inflação. A meta, na realidade, é 4,5%. O Brasil é com dinheiro demais, né, cara? É para cima, é para baixo. Não acerta. Não acerta. Não acerta. Teve alguma vez que acertou na história? Já. Uma vez. Não, várias vezes. Várias vezes. Durante a gestão Henrique Meirelles e Armini Fraga, o pessoal acertava direto, né? A loja parava a certa hora, duas vezes por dia, né? Verdade. Mas, então, a Selic está caindo de forma aguda, né? Por conta, justamente, desse desabamento da inflação que nós tivemos, que tem relação, em parte, com a atividade econômica que está muito fraca ainda, mas também por conta da queda dos alimentos. O Brasil teve uma super safra de grama, choveu no momento certo, no lugar certo, e o preço dos alimentos caiu. E isso ajudou a puxar a inflação bastante para baixo. No ano que vem, a inflação deve ser um pouco mais alta, porque os alimentos não vão puxar para baixo como puxaram esse ano. No ano que vem, tem também uma tendência de alta do dólar, por conta da estabilidade do quadro eleitoral, e também uma pressão inflacionária causada pela própria recuperação da economia. A expectativa, pelo ano que vem, é de um crescimento na casa de 3%. O crescimento está se recuperando, puxado principalmente pelo consumo. Pessoas que consomem não é o seu caso, que é o seu avarento, né? Então, você trava o crescimento econômico. Vocês não conhecem esse rapaz de azul que vos falam. Vocês não têm ideia do que é esse rapaz. Esse cara, ele texinha para comprar coxinhas. O crescimento econômico, como ele está se recuperando, tende a pressionar um pouco a inflação ao longo do ano de 2018. O emprego também está se recuperando, apesar do número do cajete de novembro ter sido ruim, que deve continuar melhorando ao longo do ano que vem. O grande problema é o pré-fiscal, né? Que não está sendo enfrentado, não está sendo resolvido. Embora esse ano o governo vá conseguir cumprir a meta de déficit primário de 159 bilhões, esse cumprimento da meta está muito mais relacionado a uma arrecadação acima do que esperado, por conta de alguma recuperação da atividade econômica, do que efetivamente por medidas concretas que o governo tenha tomado. E esse é um problema que vai continuar para 2018, talvez para 2019. A gente vai continuar com déficit primário, tendo que o resultado primário não incluir as despesas do governo com juros. Se incluir as despesas com juros, o governo brasileiro tem um resultado nominal negativo em déficit de quase 100 bilhões de reais, o que dá mais ou menos 8% do PIB. É muita coisa. Então, você está falando de um déficit muito específico que o Elze tem a apresentar. Pensando em 2018, nessa perspectiva que você falou, você acha que o juros chega até onde? O juros deve chegar a 6,75 e depois deve voltar a subir. E aí deve voltar a subir para 7, 7,25, mas não para 7,75. Ele deve voltar a subir justamente por conta de uma pressão inflacionária que deve começar principalmente a partir do segundo trimestre. Pressão inflacionária por causa do dólar, pressão inflacionária por causa de preços de elementos, pressão inflacionária por conta da recuperação da demanda e do consumo que a atividade econômica está empurrando para frente. E a eleição mexe no escolar? A eleição mexe principalmente no dólar. Porque a gente está falando de um ambiente onde quando há incerteza, e eleição no Brasil, por definição, é sinônimo de incerteza... Eu acho que em 2018 vai caprichar, viu? É. Você acaba tendo uma reação das pessoas que é buscar segurança na moeda americana. Se muita gente faz isso ao mesmo tempo, o preço do dólar acaba subindo. Tudo indica que a escalada do dólar não deve ser muito forte porque o Banco Central tem um volume de reservas elevado, de quase 360 bilhões, e ele deve queimar uma parte dessas reservas para segurar qualquer eventual escalada do preço da moeda americana por causa da pressão inflacionária que a álcool do dólar acaba causando, via aumento de custos dos insumos importados, via também uma certa restrição da compreensão, porque o produto competidor, o produto nacional acaba ficando mais caro também. O que nos leva a acreditar que o Banco Central vai interferir foi o que aconteceu nesse ano, que foi a crise do Joesley, do Joesley, dos irmãos Batista. Naquele momento, quando houve a revelação das gravações, a taxa de câmbio disparou por conta da incerteza que se formou, incerteza do ponto de vista político, e o Banco Central queimou ali uma quantidade considerável de dólares e o preço do dólar arrefeceu. E é interessante, porque muita gente compra dólar porque o dólar está subindo de preço. É meio irracional, né? Se uma coisa está subindo de preço, você deveria vender e não comprar. É, exatamente o que está acontecendo com isso. Que é mais ou menos o que está comprando porque está disparando. Porque todo mundo acha que se o preço está disparando, ele vai subir um pouco mais e eu vou comprar antes que ele suba um pouco mais. A partir do momento que o Banco Central entra vendendo uma quantidade grande de dólares e o dólar para de subir, o ímpeto comprador arrefece. E, com isso, a lada da moeda americana acaba sendo tão forte assim. Entendeu, cara? Depois eu ouço para entender melhor. Tá bom. Ouve o podcast depois que eu vou postar. Ouvirei, ouvirei. Na verdade, quem vai postar sou eu. Então tá bom. Faça com carinho, tá bem? Tá bom. Tá bom, querido. O outro assunto que a gente tinha que tratar aqui são algumas votações e eleições. Eu quero mostrar para os ouvintes do Pedi Jornal é que todos os que eu falo é que esse rapaz pergunta. Entendi. Só tem dois temas que você vê no mundo. Ah, você nunca fez uma conta ou uma sobre a Coreia do Norte. Você não tem provas. Eu deixei de abrir o feed do Pedi Jornal. Você vai ver várias colunas sobre a Coreia do Norte. Eu não fiz uma coluna sobre tudo. Enfim. Algumas votações que aconteceram. No caso da Coreia do Norte não tem eleição, então não vai acontecer também. Tem eleição, sim. Tem eleição, sim. O rapaz é eleito com 100% de votos. Deixa de enganar as pessoas. Tem eleição. Tá bom. Eu estou sendo globalista. É. Mas a primeira delas foi a Cataluña. O pedido de... Eu até hoje não sei como é que chama isso. Catalexit. Cataluña. Catalexit. Catalexit. Então o pedido de saída, só para te lembrar, esse é um pedido muito antigo da Cataluña para sair e teve um... É um pedido que deve ter uns 400 anos. É, desde 1714. Exatamente. 300. E a gente teve a votação, se não me lembro de 1º de outubro, né? Teve uma votação em que 90% dos catalãs disseram que queriam se separar de fato da Espanha. A única coisa que marcou essa votação, no entanto, foi o fato de que apenas 43% dos catalãs votaram. Porque o governo espanhol fez muita pressão, dizendo que era legal, mandou forças policiais, houve o luto da violência. Então só quem foi votar, de fato, as pessoas estavam muito decididas a pedir a separação. E, na semana passada, a gente teve mais uma votação. Enfim, o governo espanhol, então, dissolveu o governo catalão, por conta desse pedido de independência que foi considerado legal, ou portando uma nova votação legislativa na Cataluña para formar um novo governo. E aí, a gente teve uma situação curiosa que foi... Um dos partidos novos da Espanha, que foi o Ciudadanos, foi o primeiro colocado... Ciudadanos? Ciudadanos. É péssimo. É péssimo. Eu vou tentar um pouco mais... A pessoa não tem como. Claro. Eu vou tentar com o seu espanhol, que eu tenho certeza que é daqueles... É... Não imagina. É com o... É com o... Não, é com o... Não tem ele. Não, tudo bem. Então, o Ciudadanos foi o partido, foi o grupo mais votado. É um partido que é contra a independência, mas... Ganhou, mas não levou. A tendência é que os outros vários partidos pró-independência consigam formar coalizão e voltem a governar a Cataluña. Então, isso é um assunto que certamente vai se render em 2020. Chegou uma pergunta ali se o primeiro-ministro espanhol, Paulo Lúcio César, não demonstra nenhuma possibilidade de uma federalização da Espanha. A Espanha é um estado unitário, né? Aliás, assim como a Itália, como Portugal também, são estados que não há... Aliás, não há o conceito de divisão entre estados, né? É... A determinação do governo espanhol, tradicionalmente, ainda mais quando você tem uma pressão grande como essa, é não ceder uma falha. Ele não quer ceder nada, porque a Espanha pode, de fato, ter um caldeão. É importante lembrar que o fato dela ser unitária é uma forma de mostrar que, olha, não há concessão, nós somos todos espanhóis. A partir do momento que isso é cedido para a Cataluña, isso é cedido também para o País Vasco, é cedido para várias outras regiões que têm movimentos separatistas, ou independentistas, ou autonomistas, como você queira chamar. Então você é contra a federalização da Espanha, é isso? Eu não tenho final formado sobre isso, não tinha pensado, não. Eu posso pensar e depois dar um esporte. O que você acha sobre a federalização da Espanha? Eu acho que seria uma coisa boa, porque isso levaria a um desmembramento da Espanha. E eu sou a favor do desmembramento da Espanha. E você está falando de forma nada clubista? Não, não. Zero clubismo. Zero clubismo. A Espanha vai ficar... O seu passaporte português está guardado em casa ou você trouxe? Porque não, está guardado. Está guardado em casa. A Espanha se racha toda ao meio, entendeu? Aí a Espanha vai virar o quê? Oito portugais, né? Não, porque só há um. Você tem alguma coisa para falar sobre a Catalunha? A Catalunha, a chance de haver qualquer tipo de separação é zero. Zero por conta... Não dá. Se a gente passar do ponto de vista econômico, não interessa... Na realidade é ninguém, né? Você está falando de uma Catalunha que representa 20% do capital. A gente até já falou sobre isso aqui. Uma Catalunha independente seria um país absolutamente isolado do ponto de vista econômico, não faria parte da União Europeia, seria um páreo ali na região. Certamente você teria uma fuga de capitais e de investimentos da Catalunha para a Espanha, para o que restasse da Espanha. Então, sendo bem realista, para a Catalunha seria muito ruim do ponto de vista econômico. Tanto isso é verdade que está longe de ser um consenso dentro da Catalunha, a ideia de que a separação é uma boa ideia, né? E para a Espanha também seria muito ruim para o que restasse da Espanha, porque você teria ali uma região importante, poderia fomentar e certamente fomentaria outros movimentos independentistas, ou autonomistas, e isso colocaria a Espanha numa rota de instabilidade política. E, consequentemente, quando você pensar em abrir um negócio, investir, você procuraria um outro país mais estável dentro da União Europeia, até como Portugal, por exemplo. Sim, duas perguntas sobre isso. Daniel, a Galícia é Portugal ou a Espanha? A Galícia é Portugal, cara. Deveria ser, né? Eu não sei se está um galego ouvindo isso, mas o galego vai dizer que a Galícia é Galícia. A Galícia é Galícia? Isso, tinha que ser, inclusive, independente. Tem um movimento independentista na Galícia que defende que eles se unam a Portugal. É verdade. E a outra coisa que eu estou perguntando aqui, o Eliezer, está perguntando quais os impactos econômicos dessa oportunidade de separação da Catalunha, você acabou de falar que muitas empresas da Catalunha saíram da Catalunha ultimamente. É, porque seria completamente diferente, por exemplo, de uma eventual saída da Escócia e da União Europeia agora, depois do Brexit. Antes do Brexit, não. Seria justamente o mesmo movimento da Catalunha. Aliás, quando houve uma BBC para saber se a Escócia saia ou não do Reino Unido, a propaganda do não, do não à separação, ela utilizava exatamente esses argumentos que eu estou colocando, que a Escócia ia se tornar um páreo, que a Escócia não estaria mais integrada ao Reino Unido e não estaria integrada à União Europeia, porque ela não seria aceita pela União Europeia, uma vez que o próprio Reino Unido vetaria como membro da União Europeia e outros países que têm movimentos independentistas, como no caso da Espanha ou da Bélgica certamente também, seriam contrários. A gente sabe que na União Europeia é para você ser aceita e tem que haver unanimidade, não haveria unanimidade. Agora, seria diferente, né? Porque seria uma forma de espizinhar o Reino Unido ou a Inglaterra. Então, a Escócia seria, talvez, recebida de braço aberto. Eu tenho minhas dúvidas se, por exemplo, a Espanha aceitaria... Talvez não. É verdade. Eu acho que vários países ali ficariam em espizinhar o Reino Unido, como seria nada mal, e pensar no seu próprio lado interno, né? Quando você incentiva que algum Estado que saiu de um outro país dizendo que não é União Europeia, você está dizendo que você está vendo um precedente que pode ser perigoso para todo mundo. Mas sempre pode ser construída uma narrativa. Sempre pode ser construída uma narrativa dizendo que é diferente, porque eles saíram da União Europeia, etc. Você passa de novo Coração Valente nos cinemas, mostra que sempre foi separado... Coração Valente, né, cara? Um filme, cara, é ótimo. Um filme, é ótimo. Tá bem, é de quando? 95. Não. Os fatos que eu digo... Ah, para 1200 e pouco. Dá para dizer que é bem antigo, né? Bem antigo, é. William Wallace. William Wallace. É, meu Wilson. E aí, a outra votação importante não acabou ainda, que é a Alemanha, né? Até agora não teve uma solução para o que está acontecendo na Alemanha. Não teve formação do governo. Não teve formação do governo. As eleições aconteceram no final de setembro, e até agora não teve formação de governo. Como é que as pessoas não apoiam a Angela Merkel, cara? Que mulher, cara? Eu botaria a Angela Merkel para qualquer coisa. Síndica do Atlético. Pois é. Presidente do Brasil. Quinte sacaneou a Angela Merkel. Quem for? Todos os liberais. É mesmo? Então, você está cada vez mais distante do campo liberal, cara. É mesmo, cara. Você está bambiando. E você está prostituzindo, né, cara? Está tudo de cabeça para baixo. Está meio confuso com isso. Está tudo de cabeça para baixo. Então, isso é algo que certamente vai ter que se resolver no início de 2018, não somente por conta da Alemanha, mas por conta da própria União Europeia. Só para a gente lembrar que a Alemanha é o núcleo de estabilidade da União Europeia. Nesse momento existe uma força bastante grande do Macron, né, que está ascendendo, que ficou presente jovem, modernizador e tal. Mas, eu tenho minhas dúvidas se ele já conseguiu construir força suficiente para liderar a União Europeia da maneira que uma Alemanha vai fazer. Você está se cascando com isso, né, cara? Você não gosta do Macron, cara? Você não gosta dele. Pode admitir. Você eleitou lá daquele Melanchon, não é qual o nome daquele rapaz? Melanchon. Melanchon. Grande garoto. Ele dá votos, né? Você e ele votaram nele, praticamente. Mas fora isso, mas tá. E a outra votação desse texto, só você tirar uma votação para o que eu vou poder ver aqui. Você está se encolar? É isso? Ah, tá. Eu fiz o trabalho aqui, eu tenho que valorizar qual o trabalho. Foi da Theresa May. O que você acha da Theresa May? Theresa May? Sim. Eu acho que talvez sim, talvez não. Tereza May. Ah, eu acho que ela se perdeu completamente. Ela tinha uma agenda para tentar realmente construir uma saída honrosa para o Reino Unido em relação à União Europeia, e ela não está conseguindo construir essa saída honrosa. Pelo contrário, o Reino Unido está saindo pelas portas dos fundos e esse divórcio é muito mais caro do que o Reino Unido originalmente pergunto. E ela, há pouco tempo, essa notícia de 2017 também que tem que ser repercutida aqui, ela percebendo que ela estava tendo uma rejeição cada vez maior, que a situação estava complicando um pouco para ela, ela foi para as urnas um ano antes do necessário para perguntar a opinião. Na prática, foi um referendo sobre o governo dela e convocou eleições, que eles chamam de snap election. Ela antecipou as eleições em cerca de um ano e foi péssimo para ela, porque ela tinha maioria. Ao fazer isso, a tentativa dela para ver se ela ganhava força com todo o discurso do Brexit, porque ela recebeu o mandato de fazer o Brexit. Só para lembrar, quem não acompanhou lá em 2016, ela era contra o Brexit. Durante a campanha, ela fez campanha para que o Reino Unido permanecesse na guerra prévia. Só que o Cameron, que também apoiava a permanência, caiu porque foi derrotado na votação do Brexit. Ela assumiu e assumiu que o mandato dela era fazer o Brexit acontecer. Então, ela convocou eleições e ela perdeu a maioria. Ela acabou tendo que fazer uma composição. Não foi muito difícil, mas ela teve que fazer uma composição com os unionistas da Irlanda do Norte. Então, ela teve que fazer concessões que, normalmente, ela não precisaria fazer. Então, ela saiu bastante enfarquecida dessa eleição que aconteceu esse ano agora, no meio do ano, em 2017. Isso dificultou ainda mais o trabalho dela de negociação de saída da União Europeia. Afinal, você está falando de um governo que não tem a mesma força. E, claro, qualquer tipo de postura um pouco mais dura sem apoio interno fica muito mais difícil. Eu ainda me pergunto, o que o Reino Unido não faz que nem nós, latino-americanos? Convoca um referendo, dá um resultado de referendo e segue nós. O Brasil convocou um referendo lá dos armamentos. O armamento está aí até hoje. A Colômbia convocou um referendo, não vou fazer para o acordo com as partes, né? Foi, cara, disseram não. Disseram não e o governo fez um acordo. É, a pessoa não sente isso. É, cara. As pessoas que não têm nenhuma necessidade, né? Tá ali, cara, ignora. Falando que vai sair, mas não vai. Era só para saber. Era só para saber. Eu só perguntei a opinião de vocês, não é? Não tem que seguir, necessariamente. Agora, teve um outro líder que convocou também uma eleição antecipada e se deu bem. Ah, o Shinzo Abe. O Shinzo Abe. É verdade. O Shinzo Abe, ele também convocou eleições antes do necessário e conseguiu... Na verdade, eu vou até ser um pouco mais preciso. A base dele diminuiu um pouco. Ele perdeu algumas cadeiras. Mas a perda de cadeiras que ele teve não foi suficiente para que o partido dele perdesse a maioria. Ok. E ele renovou o mandato para quatro anos. Então, na prática, ele está com a faca e o queijo na mão para fazer. A gente põe umas econômicas que ele quer, né? É uma personagem, né? É, algumas reformas... Na verdade, as reformas econômicas que eles chamam de abenomics, né? Sim, sim. É, e talvez a mudança da constituição lá, do artigo 9 da constituição japonesa, que é... Todo mundo diz que é a constituição pacifista, né? Que a gente não é pacifista, né? Pois é. O Japão é um país que tem lá um teto de gastos militares em proporção do PIB, mas como o PIB japonês é enorme, o Japão é uma das maiores potências militares do mundo e é um dos países, se você pegar lá os rankings, que mais gasta com as forças armadas do mundo. Então, existe um pouco esse mito de que o Japão não tem acesso? O que a constituição diz, ela não coloca num teto, não. Mas o que a constituição diz é, por conta daquele contexto lá da Segunda Guerra Mundial, a constituição japonesa diz que o Japão não pode ter forças ofensivas de terra, forças aéreas ou força naval. Então, significa que o Japão, como não pode ter forças ofensivas, utiliza forças basicamente defensivas, né? Então, tem investimento somente em forças defensivas e gasta até no máximo 1% do PIB. Agora, imagina que compre o PIB japonês. O PIB japonês é o teto, tá? Gente, eu queria deixar claro que é o teto. Além disso, esse teto não é constitucional. Não só é constitucional. Mas é, mas é seguido pelo PIB japonês. Você pode pegar lá no original, você não vai comprar o teto. Mas é seguido pelo PIB japonês. Tudo bem. Então, o teto existe. Então, vamos deixar claro aqui? Obrigada. Eu falei que era o teto que era o percentual do PIB. Obrigada. Tudo bem. Você quer falar mais alguma coisa do Japão? Não, eu quero falar nada. Vamos embora. E tal. Aí, pra sua felicidade. Porque o outro motivo pra ele convocar também é essa votação antecipada pra ele renovar o mandato. Ele tá precisando de força também pra fazer o que ele acha que ele tem que fazer por conta da Coreia do Norte que tá do lado. Isso é uma preocupação pra todos os países da região. Você vai falar da Coreia do Norte? Rapidamente. É muito rápido. É muito rápido. Então... Quantos meses a Coreia do Norte atirou no Japão esse ano? Por 5 do Japão. Um de 3 ou 4. E fez teste. Não apenas teste balístico, né? Com mísse de balístico. Só pra gente lembrar... Mísse de balístico é aquele que pode ser de curto alcance, médio alcance ou longo alcance. Mísse de balístico tem barra. Eu vou... Eu vou passar. É... E o discurso todo do Kim Jong-un é que ele quer ser capaz de atingir todos os seus inimigos. Mas ele apareceu. Tá vendo a felicidade do rapaz? É... Então ele quer ser capaz de atingir todos os seus inimigos. Na Coreia do Sul, a Coreia do Sul mora, né? Na Coreia do Sul você joga uma pedra e chega na Coreia do Sul. É... Mas ele quer ser capaz de chegar também no Japão. Então ele já... Sobrevoando, né? Com seus inimigos do Japão. Ele já mostrou aqui. Atinge. É impossível. E ele quer chegar também no território do Norte-Americano. Na território dos Estados Unidos. É óbvio quando falam... Ali na costa oeste. É. Vai ser na costa oeste. Talvez no Alasca. Então algumas ilhas. Ou até talvez o mainland. A costa mesmo. Ali perto da Califórnia. Talvez um pouco mais que o norte. É forte. Mas a grande tentativa do Kim Jong-un esse ano foi mostrar que ele pode chegar lá. Que ele tem como atingir o território dos Estados Unidos. Então isso gera uma preocupação para todo mundo. Então o Shenzhou, no momento em que ele consegue uma votação com o OEF, ele meio que recebe também uma autorização das urnas de que ele pode fazer uma mudança para garantir que o Japão tenha forças ofensivas também. E isso traz uma influência também para a China. Esse ano agora, 2017, vai ser marcado como a ascensão do Xi Jinping como uma das grandes lideranças históricas da China. O nome dele foi colocado, o nome dele, as ideias dele foram colocadas na Constituição do Partido Comunista Chinês. Ele foi equiparado a Mao Tse Tung. Então ele deu muita força nesse ano agora. Em parte também por conta da situação da Coração do Norte-Americano. Você tem um interesse mórbido com Mao Tse Tung. Você foi do Lenin também? Fui do Lenin também. É para ter certeza que ele estava. Fui lá para convidar lá. E aí, outra coisa que eu queria que você falasse também é sobre a economia desse país. Então quando a gente fala sobre Japão, China, quando a gente fala sobre zona do Euro, por exemplo, o que você tem perspectiva de... É, quando a gente fala do Japão, o Japão tem as Abenomics, que ficaram conhecidas dessa forma, a política econômica do Aben, e tem sido caracterizadas também por aumento do déficit e uma política monetária fortemente funcionante. A taxa de rendimento contra o Japão está em um patamar negativo, literalmente. Então se você, banco japonês, pega dinheiro emprestado com o Banco Central do Japão, no ano seguinte você devolve menos. O que na prática caracteriza um subsídio e tem personalidade de tentar aumentar o crédito e estimular a economia. Além disso, o Aben aumentou o déficit fiscal do governo japonês, como forma de tentar estimular o crescimento. O Japão é o país mais endividado em proporção do PIB do mundo. E mesmo assim, o Aben levou adiante esse plano de aumentar o déficit, como forma de tentar estimular a economia. Mesmo assim, a economia japonesa tem dados sinais de fragilidade, não tem conseguido apresentar boas taxas de crescimento, a inflação também tem estado muito baixa. O que é um pouco estranho, né? Você está falando de um país que está fazendo de tudo para ter inflação e crescimento e não está conseguindo nenhum dos dois. Então o Aben argumenta que tem que realizar um aprofundamento de algumas reformas constitucionais importantes para tentar recuperar o crescimento japonês, para tentar impulsionar o crescimento japonês. Quando a gente pensa no caso chinês, a China realmente, na gestão do Xi Jinping, assumiu que quer ser uma potência hegemônica do ponto de vista econômico. Isso significa comprar o planeta inteiro, investir em todos os lugares que der, mesmo que isso envolva perder dinheiro. Significa, se você quer finalizar um projeto de infraestrutura ou um projeto importante como a usina de Angra 3, me pede que eu te ajude. Isso tem paralelo político, inclusive. Eu falei que as ideias dele foram colocadas na Constituição do Partido Comunista Chinês. As ideias dele são exatamente essas, de sair daquele tradicional violacionismo chinês e ir para o mundo. Exatamente. Ir para o mundo e vamos dominar o mundo do ponto de vista econômico. É um projeto hegemônico de poder bastante visível e que se falava sobre isso no Xi Jinping, que a China estava desenvolvendo isso, pensando nisso. E a partir do Xi Jinping, a China assumiu isso. Nós vamos dominar o mundo do ponto de vista econômico. Isso gera muita repercussão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não sabem muito bem como lidar com isso, como constranger esse tipo de expansão chinesa. porque os chineses têm dado sinais de capacidade de investimento, de cooperação internacional e de liderança, e que os americanos não têm dado mais sinais de serem capazes de fazer. O melhor exemplo foi o anúncio da Rota da Seda, um projeto que parece megalomaníaco, mas pessoalmente acho que ele vai funcionar em grande parte. em muitas etapas desse projeto a China não se constrange, não tem nenhum problema em perder dinheiro. O melhor exemplo que a China topou e vai topar perder dinheiro é o Paquistão. E aí, claro, fortaleceu o Paquistão para dar uma mitigada no vizinho do Paquistão, que odeia o Paquistão, a Índia. A Índia é como potência emergente também. A China, ao fortalecer o Paquistão, claramente quer que a Índia se concentre no Paquistão e esqueça o resto do mundo. E você tem aí toda uma rota realmente de infraestrutura para escoamento de produtos chineses e também para melhorar a influência política chinesa ao redor do mundo. O exemplo que eu dei da usina de Angra 3 é um exemplo real. Na última cúpula dos BRICS, a China se ofereceu para finalizar a usina de Angra 3, finalizar do ponto de vista financeiro, oferecer recursos, financiar realmente a usina de Angra 3. Então, é uma nova realidade onde agora, se você quer atrair investimento estrangeiro, você liga para os chineses, e não mais que os amicãos. É uma realidade onde, se você quiser financiamento para projetos de infraestrutura, de longo prazo de maturação, você liga para os chineses. Se você tiver com desequilíbrio no seu balanço de pagamentos, quiser recompor as suas reservas internacionais, ligue para os chineses. É isso que os chineses estão tendo que construir e delimitar. Além disso, eles têm uma estratégia extremamente agressiva de aquisição de ativos. A aquisição de ativos envolve, em alguns países, terras, inclusive terras com recursos naturais muito valiosos, envolve aquisição de empresas, isso inclusive tem gerado incômodo até em alguns países europeus, que os chineses têm levado e têm adquirido ativos nesses países, e têm gerado incômodos em países com o Brasil. Na campanha eleitoral já está se dizendo, ah, eu privatizo, mas os chineses eu não vendo. Não é bem assim que funciona, mas os chineses estão com uma postura bastante agressiva e um projeto hegemônico de poder, do ponto de vista econômico. Se o Petit Jornal, se a China quiser comprar o Petit Jornal, você começa a falar bem deles aqui? Eu falo. Ali é barato. Para nós é barato. É barato. A gente fala bem deles. Só mais uma coisa para fechar essa perspectiva, que eu acho que não tem como faltar, é a Jerusalém. Eu acho que não tem como fechar o ano sem falar sobre isso, a transferência. Na verdade, o reconhecimento por parte dos Estados Unidos é que Jerusalém é a capital de Israel e a perspectiva de mudar embaixada, enquanto o crédito fica pronto. Esse também vai ser um grande tema do ano de 2018 e uma coisa que está pintando agora, não dá para saber se essas coisas estão conectadas ou não, mas me parece que sim, é que está rolando uma aproximação entre Israel e a Arábia Saudita. O que é algo improvável. É. Na verdade, os dois têm conversa semelhado aos Estados Unidos, mas nunca se bicaram muito... Inimidos do Irã. Inimidos do Irã, exatamente. Então, esse fortalecimento do Irã, do qual a gente falou agora há pouco, pode ter levado os dois se aproximarem. E o Trump tem, não apenas ele, mas ele tem um governo que é muito anti-Irã também, tem muito medo da influência iraniana, muito resistente ao Irã, até aquele ameaça o tempo todo. E ele é para a Saudita, né? Já foi a Arábia Saudita. Já foi a Arábia Saudita, exatamente. Então, o que pode ter acontecido nessa transferência? Aqui eu vou chutar completamente, tá? Mas isso é uma possibilidade. Ele pode ter reconhecido que Jerusalém é a capital de Israel e ele tomou muito cuidado para não falar que é uma capital indivisível de Israel. Então, isso significa que ele pode vir mais para frente fazer a concessão e também reconhecer que é a capital da Palestina. E talvez essa seja uma concessão feita para os sauditas. Dessa maneira é que ele isola o Irã. Essa pode ter sido a jogada dos Estados Unidos para dar uma isolada no Irã, que, como eu já falei, está ganhando muito espaço, ganhando muita força. Então, ele aciona, ele consegue fazer concessões para dois de seus grandes aliados e voltar a mexer na situação da Palestina. Não dá para saber se é isso, mas, enfim, essa é uma questão que tem que ser vista para o ano de 2018. É possível que isso aconteça. Ok. E chegando agora ao final, qual foi o personagem do Pânio para você? Ah, para mim é o Pânio. Acho que o Pânio deu muita visibilidade. Se tivesse que ter outro, eu acho que seria o Putin. Também o cara que pegou uma Rússia, que até pouco tempo ninguém estava muito por ela. Ele chamava em torno de potência ascendente. Nesse momento, assim, ele ganhou a Guerra da Síria, né? A Guerra da Síria, não que a Guerra da Síria tenha acabado completamente, mas o Assad não vai a lugar nenhum, o Assad vai ficar no poder. Então, isso traz um acontecimento muito grande para todos aqueles que apostavam o Assad, entre eles o Putin e, mais uma vez, o governo. E quais são as apostas para 2018? Eu acho que, esse ano agora, o Trump vai revelar que, na verdade, ele era um político o tempo todo. Ele, na verdade, era o Chris Rock. E ele vai remunificar a Casa Branca no dia 23 de fevereiro de 2020. É mesmo, cara. Eu acho que a gente vai descobrir que o Rocketman é um holograma. E que ele nunca existiu. É que, na verdade, era o Trump que controlava. É isso? É isso, cara. É isso. Gente, então, na verdade, só para falar para vocês, agradecer mais uma vez. No último bate-papo, eu já falei isso. Eu queria agradecer o apoio que vocês deram esse ano todo. Para 2018, a gente vai ter muita novidade. A gente está pensando em várias coisas legais para fazer. Essa retrospectiva que a gente fez, a gente já fez num espaço, um parceiro nosso, que é o espaço CWK, que fica aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro. É um espaço de co-working. Eu queria agradecer ao Magno que recebeu o espaço para que a gente fizesse essa transmissão daqui. E a gente se vê no ano que vem. É, acho que ano que vem vamos ter muitas novidades no Petit Jornal. Inclusive, ao longo do ano, vamos ter uma preocupação em ligar um pouco do ponto de vista técnico, as nossas transmissões, o nosso áudio. E vocês não perdem pelo esperar. O ano de 2018 promete bastante para o Petit Jornal. E agora eu quero férias e não quero ver o Tanguy Bagdadia tão cedo. Beleza. Não estava sem medo, né? É, não. Eu não gosto de você. Beleza. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.